Amigos, que felicidade aqui é ter acordado de manhã e visto uma nova atualização do Raze Piece. E parece que temos uma nova frutinha aqui. Vamos dar uma olhada? É só rolar pra baixo e... Olha só o que temos aqui. Uma Dragon Mythica. E ela tá ao mesmo preço da Fênix, cara. Por quê? Por quê? Os caras não quiseram meter a faca tanto assim. Eu tenho Robux pra isso, cara? Deixa eu ver. Eu não tenho Robux pra isso. Meu amigo, cara, eu posso dar alguns giros aqui. Eu tenho... Eu posso dar 10 giros, se eu não me engano. Aí eu vou lá e começo a tirar as frutas nada a ver, né? Vamos ver o que a gente consegue girar aqui nessa roleta. Vamos ver se passa a Dragon. Cadê? A Dragon vai aparecer, ó. Vamos ver. Ó, a Legendária apareceu ali. Ai, meus olhos. Já pensou em girar uma Dragon, gente? É muito louco, ó. Fruta do mamute. De novo, de novo, de novo. Ó lá, ó lá, Dragon. Nossa, mano. Que bonita, que bonita. Você viu o dragãozão? Já pensou eu tiro, velho? Eu ia guardar ela. Eu não ia querer comer, não. Eu ia guardar a fruta física, né? Ó, mais um. Cara, a gente tem muita grana. Pena que a gente consegue girar pouco, né? Por dia aqui. E eu vou comprar a Fruit Bag pra guardar todas essas frutas. E calma. Que vamos tentar girar essa Dragon e vamos ver a lista da atualização. Tudo que tem de novo aqui no jogo, tá? É. Por enquanto só tá vindo fruta bem... Bem fraca mesmo. Olha só. O quê? Meu Deus, mano. Ai, foi só de sacanagem, né? Foi só de sacanagem essa mythical aí. Vamos ver agora. E parece que a Buda mudou também, tá? Parece que foi reformulada. Mas a gente já vai ver aqui na lista. Vamos ver o que vem. E mais uma comum. Essa aqui é a Suki, né? Bem suspeita essa fruta. Pô, não tirei nenhuma rarinha. Meu giro hoje tá fraco. Quando for girar o Gomu Gomu foi melhor. Olha lá. Quase veio a braba. O que é isso? É a barreira? Temos essa, a Suki, a Kilo Kilo, a Bomb e uma fruta do Mamute. Ok, vamos comprar a Fruit Bag aqui. 600 Robux, cara. Aí é de doer a alma, né? Que isso. Beleza. Vamos girar mais uma vez. 0.5 de chance. É tipo uma chance 1 em 200, né? Que a gente tem que ter aqui. Quase impossível, a gente pode dizer. Olha lá. Peguei a fruta. Que fruta é essa, cara? Eu tô aqui com o meu Gear 4. Não sei se eu queria comer outra fruta além da Gomu Gomu, né? Vamos comer aqui pra ver. Cara, eu não sei nem que fruta é essa. Ah, Spin, né? Por que ela tá verde? Não entendo. Ah, uma coisa que eu posso fazer é voar, né? Um helicóptero. Vamos lá, mais um girinho. Será que eu vou poder girar tudo? Ó, uma Opi Opi no Mi. Cara, nunca usei, hein? Uma fruta rara. Vamos colocar no saco de frutas. Ih, já deu os 10 giros, cara. Que tristeza. E com gema? Com gema dá pra girar. Será que a chance é maior com gema? Não sei. Será que com Robux é maior a chance? Pode ser que seja. Olha aí, ó. Fruta da pata. Eu vou girar minhas gemas. Eu não quero nem saber. Ah, essa sim é a fruta da barreira. Nossa, vem uma light pra nós aí, vai. Pegar uma light eu tô feliz, né? Não tô só pela dragon, não. A dragon a gente vai pegar de qualquer jeito aqui. Vocês já sabem, né? Ai, ai, ai. Shop fruit. Gente, cara, spin de novo. Tá ruim, hein? Último giro agora. Veio uma lightzinha, né? Seria da hora, cara. Ah, não. Muito mal, hein? Acabou. Eu vou coletar todas essas frutas aqui. Tudo que for possível coletar. Parece que dá pra coletar três frutas agora na fruit bag, tá? Isso aí foi o que veio na atualização. Beleza, vamos pegar a dragon aqui. Ih, bugou. Beleza, vamos reivindicar aqui que eu não peguei 50 gemas. Dá pra girar mais uma ainda, hein? Olha lá. Olha quem tá aqui, hein? Vamos lá. Já pensou ela? Vem, cara. Eu ia ficar muito feliz. Não. Para aí, cara. Outra opi opi. Fruta épica. Tá bom, gente. Então agora chegou a hora, né? Porque eu não quero ficar aqui sofrendo. Ela não tá em estoque. Eu não sei quando que ela vai entrar em estoque. Deve ser muito difícil uma fruta dessa entrar em estoque. Nossa, eu falei dez vezes a mesma coisa. E olha só, gente. Três mil robux a fruta do dragão. Então a gente vai precisar comprar uns robux aqui. Porém, antes, deixa eu mostrar pra vocês a lista de atualização. Vou mostrar o código que tá dando aqui. Três race spin, vinte gemas e uma hora de XP duplo. Então é bom usar esse código quando você for farmar, hein? Porque esse jogo é bem difícil de farmar. Então com XP duplo ajuda muito. Então temos a nova ilha Driller Island. Realmente aquela ilha secreta que tava no mapa era uma ilha da atualização. Ela não existia mesmo na hora. E a gente teve um acréscimo no level. Será que foi pra dois mil e duzentos e cinquenta? Vamos dar uma olhada no mapinha? Será que continua a mesma coisa? Ah, aí, ó. Dois mil e cinquenta. Provavelmente vai pra dois mil duzentos e cinquenta. Ó, parece ser bem bonita a ilha. Calma que a gente já vai lá. Então como a gente pode ver, tem um cachecol azul. Que é cinco por cento de chance de dropar. Eu não sei de que boss eles estão falando aqui. Eles não especificaram o boss. Cinco por cento pra dropar a Shusui. Que é a espada aí. O tesouro nacional de o ano. Muito fácil de dropar, né? Cinco por cento? É, eu achei. Poderia ser mais difícil. A nova fruta, a Dragon Mythical. E o código aqui, DragonUpdate23. Eu não vou colocar agora porque eu não vou upar. Quer dizer, talvez eu upe agora, mas... A gente pode upar agora. Vamos ver. E teve várias outras coisas aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a Fruit Bag foi de dois pra três frutas. Parece que teve algumas mudanças básicas aqui. A Bizento V2 mudou a chance de upgrade. Agora é vinte por cento, parece. A Sharkblade tem dez por cento de chance de dropar também. Que é lá no Arlong, se eu não me engano. A Buda tem um novo modelo. Parece que tá falando aqui, né? New Buda Fruit Model. E o M1 do Gear 4 parece que foi aumentado em vinte e cinco por cento. Olha aí. Uma informação que a gente não sabia aqui. Fora outras coisas que pode ter aí, né? Então, ah, galera. A gente vai ter que dar aquela investida pra comprar. Pra ter a fruta. Ai, mil e setecentos. Beleza, não tem problema. Porque a gente vai usar aqui o código do homem. X ou show. Se você não colocou ainda, coloca aí. Você não vai perder nada com isso, tá? E o Roblox vai me dar uma premiação por você ter usado o meu código e me reconhecer. Ok, agora sim. Ué, eu comprei o negócio. O negócio comprou sozinho, hein? Meu Deus do céu. Mas tá bom. Olha aí, ó. Eu não tô usando nem ponto e espada, né? Minha Yoro vai ser abandonada agora. Ok, vamos pra ilha já de Driller Park. Porque a gente testa em NPCs que realmente vão tancar o nosso dano. Ó, o Rodrigo já entrou aqui. Ele também quer saber, né? Quer saber o que é essa nova ilha. Então vamos pegar o nosso barquinho. Sabe uma coisa que eu não sabia? Que eu tinha esse barquinho aqui também, gente. Ó, bote do Ace. Olha que bonito, né? Tá chovendo a beça aqui. Agora eu tenho que achar a Bubble Island. Pra depois achar a Driller Park. Eu acho que a visão fica um pouco prejudicada na chuva. Tá, tô indo da direção certa aqui. Até porque tem que aparecer aqui a track, né? Ó lá, a missão já sabe onde é. Em Driller Park. Será que é o Morial Boss? Vamos dar uma olhada. E o legal que fica o dragãozinho aqui na foto de perfil. Embaixo do meu level, né? Muito legal. Ó lá, ali é a Bubble Island. E agora sim, Driller Park é bem perto, né? A gente sempre imagina que vai ser muito longe. O Grand Peace mesmo pra chegar em Driller Park. Meu amigo. É uma jornada, uma viagem. Agora vamos conhecer a ilha. Inclusive tem um boss que dropa coisa, né? Então já tô curioso pra saber quem é esse boss. Vamos dar uma olhada. Provavelmente aumentou o Cap Stats aqui. Aumentou, cara. Será que é 3 mil agora? 2.750. Ó, foi pra 13 mil de vida agora. Vou colocar uns 300 de combate e o resto em espada. É, bem que não adianta muito colocar alguma coisa em espada. Olha aí o Rodrigão. Fui girar a raça e só veio três olhos. Ah, virou três olhos. Ah, ele usou o código de raça, né? Cuidado, gente. Cuidado. Se você tiver com uma raça muito boa, vê se vale a pena mesmo. Olha aí o Ryuma. O brabo, o nervoso. Fugido, vamos ver. Ah, o dragão não funciona sem a transformação. Ih, achei suspeito já isso aqui, tá? Já não achei legal, cara. Mano, se pudesse usar sem a transformação, ia ser muito bom de usar com a em ouro, cara. Então, ó, vamos transformar pra ver. Eita, pelga. Olha aí, viramos o brabo. Olha lá o Rodrigo. O que ele vai falar? Será que tá danudo, cara? Tem que tá, né? O bicho é mythical, cara. Tem que tá danudo. Vamos ver, ó. Rugido. Eita, pelga. Dois mil de dano. Ah, não achei forte não, hein? Ó, o fogão. P. Eita, pelga. Três mil e quatrocentos. Ah, isso já é forte. E o C agora, tornado. Olha lá, girou o tornado. Nossa, o range parece ser gigantesco, né? Chuva violeta, vamos ver. Sopro de explosão. Eita, pelga, velho. Ah, fui morto. Vamos testar esse negócio direito, né? Vamos voar de dragão. Ah, o dragão é rápido pra voar, mano. Deve ser melhor que o barco, eu acho. Ok, gente, ó. Agora eu vou farmar até o level máximo. E aí, nessas, a gente vai aprender a jogar com essa dragon, né? Aprender a não ser um inútil com essa dragon. Vamos lá. Então, beleza. Depois aqui de farmar muito, chegamos no level máximo dois mil e duzentos. E eu consegui aqui dropar a espada do Ryuma. Cadê, ó? A Shisui, cara. E ela não é ruim, tá? Vamos, inclusive, comparar ela com a Yoro agora. Então, ó. Vamos dar uma olhada? Nossa, ele tá detonando de magma. Ó. O M1 aqui da Shisui tá dando... Nossa senhora, pera aí. A magma não vai deixar eu ver. Ó, vamos lá. O M1 tá dando 76 de dano. Inclusive, eu queria olhar a Yoro. Quanto de dano ela tá dando? É 85. Só que tá bem perto da Yoro, tá? E a Yoro é uma espada caríssima de Game Pass, né? Então, dá pra ver que a Shisui realmente tá a melhor espada aqui do jogo. Pelo menos na minha opinião. Ó, o Z, vamos ver? Ó. Nossa, um ataque de barra. Nossa, é forte, hein? Tira um tecão de vida. Um tecão forte, né? É pouca coisa, não. E o X, vamos ver, ó. O X... É. Tira pouco dano. Eu achei que ia tirar mais aqui, tá? E tá bom. Tem mais um acessório que a gente tem que dropar aqui do Ryuma. Então, eu vou pegar a minha Dragon agora e mostrar pra vocês. Eu já aprendi a jogar legal com ela aqui. Eu farmei 200 levels jogando. E agora, vamos colocar pontos aqui em Fruta e Combate, né? Pra ter um pouquinho de Stamina. O resto é em Espada. Vamos lá. Vamos transformar no Dragão agora. Ó, viramos um Dragão nervoso, brabo. Forte demais, cara. E agora, o negócio é derrotar o Ryuma. Gente, olha só. Eu vou começar pela ult, já. Olha só esse B, cara. Ó. Olha isso. Olha o tamanho da bola, cara. E ó, segurei. Eu não sei se segurar dá mais dano, né? Deu 8.300 de dano. Então, é bem absurdo, né? E olha só o range aqui dos outros ataques, né? O V, chuva de violeta. Olha como que é bom pra farmar isso aqui, gente. Ó, toma o V. Pegou em todo mundo que tava aqui em volta, cara. Olha que a gente pode voar e ficar fora do alcance. Ó, dropei o acessório. Do Ryuma. Dropei, ó. Olha como todo mundo junta. E aí, eu posso pegar o Tornado aqui, ó. Que é outra skin de range absurdo. E terminar o farm, cara. Olha só. Ó, eu vou vir aqui, ó. Olha, o V. Apertei o V. Olha como que tá vindo os homens. Tudo vindo seco. Aí, eu dou a ult. Olha quanta ult mata esses bichos, velho. Ué? Não foi, morri. Eles me mataram. Ó, vou dar o Tornado pra vocês verem. Ó, como o Tornado pega longe também. Tanto o V, quanto o Tornado pega muito longe. Chega até a ser absurdo. Aí, a gente pode levantar um pouquinho aqui, ó. Esperar os bonecos se juntarem. E aplicar o X, ó. O X é um ataque de barragem. Dá muito dano, né? E o Z é o rugido. Vamos testar de novo certinho aqui, bonitinho. Pra vocês verem, ó. O B, ele não tem um range tão grande, ó. Só que ele tira praticamente a vida inteira do bicho lá. Olha isso. O que que é isso, cara? É meio absurdo, né? Vamos testar no boss agora? Ó, sopro de explosão. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. 9.300, às vezes pega mais, parece. Ó, chuva violeta. Vamos ver. 2.600. Claro, vamos ver o acessório aqui, se ele dá alguma coisa a mais. Ah, 10% de dano em sword. Tá absurdo isso aqui, hein? 10% de dano em sword, cara. Vamos ver como que tá. Olha como ficou legal, cara. Acessório. Achei bem interessante. Só que eu ainda prefiro o meu equipamento do C aqui. Colocar o colar do Ace que dá 7.5 em fruta, né? Então, ó. Vamos ver o B agora. Quanto que vai dar de dano. Vamos ver aqui, ó. Na múmia. Ó, segurei. Vamos ver agora. Será que vai derrotar? Ó. Foi. Cara, 9.000 de dano. Quase derrotou, hein? E parece também que tem um super boss por aí que spawna, viu, gente? Já vimos a nossa Dragon aqui. Vou agradecer. Todo mundo ficou até o final desse vídeo. Conseguimos dropar a Shisui. Também conseguimos dropar o acessório. E pegamos a Dragon aqui, obviamente, com Robux. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.